Já de volta do nosso comercial, vamos conversar então com o gerente Tiago, vamos saber dos projetos, o que está acontecendo no nosso SENAC, eu tenho o maior carinho pelo SENAC, porque o SENAC sempre trazendo cursos maravilhosos, tem os cursos gratuitos, os cursos livres, tem muitos outros que são, por exemplo, os cursos livres, nós temos também os cursos técnicos, tudo isso, vamos saber agora? Boa noite. Boa noite, Tamiris, tudo bem? Eu estou ótimo, e você? Tudo ótimo, que bom, satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. Já faz parte da casa. Qual é o projeto do SENAC que está lançado? Está aí. Então, Tamiris, tivemos recentemente esse lançamento do SENAC Empresas, que é uma plataforma onde as empresas conseguirão capacitar seus funcionários de maneira gratuita. Então, são mais de 120 cursos na modalidade EAD, onde a empresa fazendo o cadastro, ela consegue selecionar funcionários, os empregados, que ela precisa fazer uma capacitação em diversas áreas, na área de TI, informática, comércio, gestão. Então, são diversos cursos na gratuidade para os empresários, que é o grande compromisso do SENAC. Tem essa capacitação, esse compromisso com a capacitação há mais de 70 anos. Então, esse SENAC Empresas, a plataforma, vem de encontro a isso. Levar essa capacitação gratuita para os nossos parceiros empresários. Ótimo. A campanha dos cursos técnicos, por exemplo, as matrículas já estão abertas? Não, já está em andamento, não está em andamento? Bom, essa é uma outra área que o SENAC atua, que são os nossos cursos técnicos. Aqui no Morama, a gente tem um segmento muito forte, que é a área da saúde. Então, nós abrimos matrículas nessa semana. Então, ontem foram abertas matrículas por cursos técnicos. No SENAC, no Morama, nós temos o técnico em enfermagem e a especialização técnica. Para quem já tem o curso técnico, a gente pensou nesses alunos, nesses ex-alunos nossos, ofertando essa capacitação em especialização técnica, em neonatologia e pediatria. Nossa, que bom! Porque é um curso muito procurado, não é? Muito. Então, existe uma demanda muito forte. Hoje a gente tem diversos hospitais, clínicas na região, onde o serviço da saúde tornou-se essencial. E a mão de obra qualificada sempre é uma demanda desses empregadores. Sim, porque o Hospital OPECAM, o Hospital OPECAM sempre precisando de enfermeiros e tudo mais. Exatamente. E vocês vão dando os cursos e as pessoas vão se atualizando, vão se aperfeiçoando, capacitando para que elas possam assumir. Não só OPECAM, mas nós temos aí outros hospitais na cidade. E fora os hospitais, precisam-se também de enfermeiras, às vezes, para atender no domicílio ou coisa parecida. Então, sempre é muito bom você estar sempre fazendo cursos e se atualizando, se preparando para o mercado de trabalho. Técnico em enfermagem. Esse curso técnico em enfermagem sempre o Senac tem, né? Faz tempo que nós ofertamos, tem uma grande procura, até por isso que a gente sempre oferta esse curso. Já ofertamos ele no período noturno, matutino também, mas agora, para começar em agosto essas aulas, onde as matrículas já estão abertas, será no período noturno. Então, a partir de agosto as aulas começam, mas é importante dizer que as matrículas, as vagas são limitadas. A gente pede o quanto antes que a pessoa interessada nos procure. Mas as vagas já estão abertas e o início das aulas serão para agosto. São vagas limitadas, sempre, né? E vai ter um turno só. Somente um noturno, somente uma turma. E a gente preza por esse limite, principalmente pela questão da qualidade. Qual que é o limite mesmo de alunos, mais ou menos? 125 a, no máximo, 30 alunos. É, é isso aí, gente. Assim, as pessoas conseguem ficar mais atentas ainda, né? Quando a turma é muito grande, dispersa um pouco. Exatamente. Então, é por isso. Cursos livres. Quais cursos estão abertos? Que bom, então veja a diversidade do Senac. Nós temos cursos para todas, modalidade para todos os gostos. Então, nos cursos livres nós temos vagas na gastronomia, confeiteiro, preparo de salgados, área da beleza também, com curso de maquiador. Então, são diversas áreas que o Senac sempre está ligado ao mercado de trabalho, oferecendo oportunidades, seja para a pessoa com a capacitação, com o certificado, empreender na área, ou mesmo entrar em alguma empresa, né? Na área da beleza, na área da gastronomia, gestão, comércio, enfim. São diversos cursos na modalidade livre também que a gente tem à disposição. Modalidade livre, só explicando, são cursos mais curtos, na modalidade presencial. Então, os alunos presencialmente estarão no Senac em um período curto de tempo, capacitando e evoluindo na sua profissão. Uma semana de curso, duas semanas, por aí. Por aí. Então, são cursos de 15 a... Que é o maquiador, o confeiteiro, primeiros socorros e preparo de salgados, né? Exatamente. Hoje na cozinha, quem que está no comando da cozinha? A Meire? Também, a Meire é a nossa comercial, tem o Leandro também. São as pessoas que ajudam no nosso comercial a vender os cursos também, né? Mas na cozinha nós temos instrutores, o Lucas, a Andressa, temos a Elisângela também. Então, são três instrutores na casa, onde a gente consegue oferecer esses cursos na área de gastronomia para os nossos alunos, para os nossos clientes. Cada um no seu turno, Odair. Cada um no seu turno, cada um na sua área específica. Um nos salgados, outros doces. Exatamente. Então, cada um dominando a sua área. Ai, que bom, gente. Então, vale a pena vocês ficarem bem atentos. É com os cursos do Senac, hein? Os cursos gratuitos. A Senac sempre tem os cursos gratuitos, né? Exatamente. Então, a gente tem essa missão também de oferecer essa oportunidade para quem, às vezes, não tem a condição de pagar um curso, né? Mas não podemos, temos que incluir as pessoas também. Então, é uma oportunidade, através do programa de Senac Gratuidade, que a gente consegue oferecer cursos na modalidade gratuita. Então, nós temos também diversas turmas. Sempre durante o ano, a gente consegue oferecer essas turmas. Então, é importante os interessados sempre estarem em contato com o Senac para procurar e saber quais cursos estão abertos na gratuidade e procurar mais informações de período de inscrição, início dos cursos. Agora, as idades para os cursos gratuitos. Muitas pessoas, às vezes, tem os adolescentes aí, né? De 12, 13 anos que querem já fazer um curso. Quais são as idades que pode fazer? A maioria dos nossos cursos começam com 14 anos. Então, os 14, 16, são muitos cursos. Mas o início ali é a partir dos 14 anos. Temos muitos cursos para 15, 16 anos. Essa idade, essa faixa de idade, também realmente é muito procurada. Então, não dá para ter desculpas. Então, para todas as idades. Agora, um jovem, por exemplo, de 14 anos, ele para fazer parte, fazer os cursos gratuitos, ele tem que se apresentar de que forma? Apresentar quais são os documentos? Sempre com o responsável legal dele, pai, mãe. Sempre, com a menor idade, né? E os documentos básicos, as de RGCPF e um comprovante de residência. Então, é importante você ter comentado, mas sempre o menor de idade, com o responsável legal, comparecer e fazer sua inscrição. Lembrando também, a gente tem as inscrições na modalidade online, onde o nosso aluno não precisa estar indo até o Senac. Então, ele consegue, de maneira online, através do nosso site do Senac Paraná, acessar e ver as oportunidades na cidade de Umarão. O menor aprendiz. Nós temos também, no Paraná, o programa Jovem Aprendiz, onde o Senac... É o menor aprendiz? Jovem Aprendiz? Jovem Aprendiz. Então, o Jovem Aprendiz, que é o nosso programa chamado Aprendizagem, nós abrimos sempre dois períodos de inscrições no ano. Então, as próximas turmas iniciarão em agosto. E esse programa de aprendizagem é importante frisar que o jovem deve procurar sempre as empresas que contratam. Então, o Senac, ele oferta esses cursos, mas os nossos clientes são as empresas. Então, as empresas contratam esse jovem e enviam até o Senac para a sua capacitação. Então, o mais importante para quem queira entrar nessa área da aprendizagem é procurar as empresas. Então, existem empresas que têm a necessidade, a obrigatoriedade da contratação do jovem aprendiz. Então, ele já tem... Ele vai fazer o curso, então, já sabendo que a empresa precisa. Ele faz o curso contratado pela empresa. Contratado já pela empresa. Então, no momento da matrícula, a empresa já dá o contrato para ele. Então, ele faz... Ele acaba sendo um funcionário da empresa e ele vai estudar, se capacitar com o Senac e vai ter os momentos da prática profissional, da vivência na empresa. Então, as empresas que são obrigadas à contratação do jovem, elas fazem uma seleção, contratam esse jovem e enviam até o Senac para o Senac capacita-las e oferecer para esse mercado. É uma grande oportunidade para o jovem inserir no mercado de trabalho. Muitos jovens entram no programa de aprendizagem e acabam sendo contratados pela empresa após o término do programa. Agora, a partir do momento que ele é contratado pela empresa, ele trabalha o dia todo ou ele trabalha a meio período só? Na aprendizagem... Isso fica por conta do empresário? Não, na aprendizagem existem leis que regem ela. Então, a aprendizagem são quatro horas diárias de serviço. De segunda a sexta-feira. Porque eu não sei hoje como que está tudo, porque eu quase não frequento mais o Senac por motivo da pandemia, então eu fiquei um pouquinho por fora de tudo. Mas as empresas de contratar também pessoas com uma certa deficiência, isso acontece ainda ou não? Acontece, existe. Tem empresas que têm também a obrigatoriedade à contratação dos PCVs. Isso é obrigatório? Sim, existem algumas empresas, isso não são todas, né? Mas de acordo com o tamanho da empresa, ela tem a obrigatoriedade à contratação de pessoas com deficiência. Mas nesse caso, não necessariamente passa pelo Senac. Sim. Então, mas existe essa obrigatoriedade para algumas empresas, sim. Ótimo. Você quer deixar mais alguma coisa aí para a gente a respeito do Senac? Fique bem à vontade. A gente está sempre de portas abertas para atender o público. Então, a gente, qualquer dúvida, alguma informação, nós temos nosso WhatsApp, que é o 44-3621-5700. Então, através desse WhatsApp, a pessoa pode procurar, saber mais informações dos cursos, o que a gente tem na gratuidade, quais são as modalidades, os técnicos. Os cursos livres, né? Os cursos livres. E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você, botendo esse bate-papo gostoso, que venha muitas vezes ainda por aqui, né? Sempre. Eu venho, eu venho sempre trazer novidades, porque eu gosto de levar essas novidades para o pessoal de casa, para as famílias que acompanham o programa da Tamiris há tantos anos, porque assim você fica sabendo o que está disponível no Senac, né? Que você possa fazer os cursos também. Porque o curso é sempre o curso. E pode ter certeza agora, com, já, vamos falar assim, em termos de pandemia, que não estamos aí totalmente finalizados com a nossa pandemia, mas já deu uma boa enfraquecida, então as empresas estão voltando a trabalhar, tem empresas que estão chegando na cidade também, que precisam muito de atendentes. Então, vamos fazer cursos, e ficar prontos aí para o mercado de trabalho. E o Senac é isso, ele prepara você para o mercado de trabalho. Muito obrigada, que Deus abençoe. Amém. E vamos sempre. Sempre que tiver novidades, pode vir. Com certeza. Sempre que convidar, estaremos aqui. As portas estão abertas, sempre. Obrigado. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho